Irmãos amados, sei o quanto tens chorado, tantos problemas assolando as nações, tem enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema, entregue a Cristo, Ele pode resolver, receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso mar de Deus. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção desta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça e seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento? Que sofrimento teve Cristo no Calvário. Como chorou por todos nós ali na cruz. Bem. É vitória? E quantas vezes tu ficas desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixe as lágrimas olhar todo o teu ser. E então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto, hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Sinta esse anjo enxugando o teu ser. Vai chorando o gel e chora, vai chorando o gel e chora. Vem e dói, vai chorando o gel e chora. Perante a mão, receba a bênção desta hora. É só pedir, mas vai chorando o gel e chora. Minha mão no teu coração, curta tua cabeça, fecha os teus olhos um minutinho. E deixe o Padre Santo orar por você. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Nesta noite, Senhor, eu te entrego em tuas mãos cada um destes teus filhos e filhas que estão chorando. Quantas lágrimas estão se derramando, Senhor, nesta noite. Mas um anjo vem enxugando as tuas lágrimas agora. Onde quer que você esteja? Diga pra Jesus Cristo quais são as tuas dificuldades, quais são os teus problemas, os teus sofrimentos. Vai lá, meu irmão, minha irmã. Eu sei o quanto você tem chorado. Eu sei quantos problemas nós estamos enfrentando. O desemprego, a fome, a miséria, a doença, a enfermidade do corpo e da alma. Mas você vai ver que quando você ora, quando você se prostra diante de Jesus Cristo, diante de Deus, quando você entrega a tua vida pra Ele, você vai ter a resposta em tuas mãos. Quando você chora, Deus responde. Deus está respondendo agora a cada lágrima caída no teu rosto. Deus está respondendo agora a cada pergunta que você não consegue responder. Deus está respondendo agora na tua vida com o milagre, com a cura, com a libertação. Vai orando, vai pedindo pra Jesus Cristo que Ele venha te libertar de toda maldição, de toda tristeza, de toda angústia, de todo sofrimento. Que Jesus Cristo entre na tua casa e na tua vida. Que Ele te abençoe. Que Ele te livre de todo mal, de toda maldição, de toda doença, de toda enfermidade. Vai agora e vai dizendo pra Jesus Cristo, vai orando e falando pra Ele. Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego tudo que eu tenho e tudo que eu sou, Senhor. Me livra, Senhor, de todo atraso de vida. De toda tristeza, de toda angústia, de todo sofrimento, de toda perseguição espiritual. Vem, Senhor Jesus Cristo, e me devolva, Senhor, aquele sono que me foi roubado pelo inimigo. Aquele sono que me foi roubado pelas contas, pelas dívidas, por todas as preocupações que me deixam sem dormir à noite, à madrugada, afora, Senhor. Eu quero tomar posse do meu milagre, da minha bênção, da minha cura, da minha libertação. E no nome de Jesus Cristo, eu retiro da tua casa, da tua vida, todo o espírito do mal, tudo aquilo que te deixa um homem infeliz, tudo aquilo que te deixa uma mulher infeliz. E eu te abençoo agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quer vitória? Vai chorando, gêmeo e chora. Quer vitória? Vai chorando, gêmeo e chora. Levante a mão, receba a bênção, presta a mão. É só pedir, mas vai chorando, gêmeo e chora. Amém.